Olá, boa tarde a todos, a todos vocês que seguem o canal Salada Produtos da Terra Meu nome é Alberto Salada e estamos hoje aqui no sítio Salada E vou fazer hoje um vídeo respondendo a uma pergunta de um dos seguidores do canal O seu Atila Carvalho, ele pergunta se há a possibilidade Ou se tem como consorciar o plantio de pitaia com uma outra cultura Então eu vou mostrar para vocês hoje o que nós fazemos aqui no sítio Salada E a cultura que nós fazemos aqui, mas que vocês podem também adaptar para a região Cada região é uma região E aqui nós fazemos o consórcio com a pimenta do reino Para quem conhece ou para quem não conhece Nós fazemos aqui o consórcio da pitaia com a pimenta do reino Então eu vou falar um pouco aqui de como a gente faz o consórcio Os passamentos que nós fazemos, como que te faz o plantio Como que te faz aqui o manejo desse consórcio pitaia e pimenta do reino Lembrando que nós temos aí chegando, nós estamos aí E aproveitar para agradecer aí aos 29.700 inscritos Estamos chegando aos 30 mil, que estava previsto até março Mas eu creio que te deva chegar ainda esse mês de fevereiro Aos 30 mil inscritos e agradecer a vocês aí que se inscreveram E estão nos ajudando aí a chegarmos a esse patamar de 30 mil inscritos Para nós é um sucesso, para a gente é um prazer muito grande E é uma conquista muito grande de estarmos chegando a esses 30 mil inscritos Tá certo? É o que nos motiva a fazer cada vez um vídeo, um vídeo a mais E procurarmos ensinar, mostrar ou compartilhar o conhecimento Concernente ao plantio de pitaia Tá certo? E lembrando também que para quem quer fazer aí um curso Para quem quer aprender mais, se tornar um expert em plantio de pitaia Em cultivo de pitaia Lembrando que nós temos aí também o nosso curso Que fica aí na plataforma da Hotmart Tá certo? Que fica no www.comoplanatarpitaia.com Tá certo? Então você que quer investir na pitaia Você que está pensando em aprender a cultura Investir na cultura da pitaia E queira aprender Tem o nosso curso www.comoplanatarpitaia.com Aí você entra nesse site E conversa com a equipe de venda lá Sempre tem uma pessoa ali Aguardando você aí para tirar todas as dúvidas E você poder adquirir o nosso curso Então, sem mais delongas Vamos lá Eu vou fazer esse vídeo aqui Eu estou sozinho hoje Então eu vou fazer uma filmagem E vou mostrar para vocês aqui Como que nós fazemos esse consórcio Da pimenta do reino Ou da pitaia com a pimenta do reino Então me siga aí E aproveitando você que não é inscrito no nosso canal Nos ajude a chegarmos aos 30 mil Se inscreva no nosso canal E você que já é inscrito Deixa aí o seu joinha Deixa aí o seu like Que também nos ajuda muito E se você puder compartilhar os vídeos Os nossos vídeos Esse vídeo Compartilhe também Isso aí nos ajuda muito Vamos lá então Para as explicações do consórcio de pitaia Com pimenta do reino Vamos lá Eu quero mostrar para vocês aqui Esse aqui é um consórcio Que já praticamente está chegando ao fim Foi o primeiro teste Foi o primeiro consórcio Que nós fizemos aqui Olha aqui um pé de pimenta Porque a pimenta Depois de 5 anos Ela já morre Então você vai ter que Fazer o replantio Ou plantar em outro lugar Então só para mostrar para vocês Olha só Aqui Aqui é a linha da pitaia Aqui é a linha da pitaia Vocês podem ver aqui A pitaia aqui Ela tem 3 por 3 3 metros Entre planta Entre cada pé de pitaia E 3 metros Entre uma linha de pitaia E outra Então aqui 3 por 3 Vocês podem ver aqui Uma pitaia aqui 3 metros para cá Outro pé de pitaia 3 metros para cá 3 metros Entre uma linha e outra E mais outra aqui E a pimenta então Foi plantada no meio No intervalo Bem no meio Entre os 4 pés de pitaia Ficou uma pimenta do reino Então essa aqui Foi uma das últimas Se você for olhar aqui Nessa linha Que seria toda De pimenta do reino Onde morreu A pimenta do reino Eu já plantei Uma estaca aqui Aqui Era uma pimenta do reino Que também Já morreu Então a gente já vai tirar Porque a gente vai fazer Já a limpeza aqui Com o trator Então a gente precisa Desse espaço aqui Então vocês podem ver aqui Aqui era toda Uma linha de Pimenta do reino Certo? Olha aqui Aqui tem uma ainda Bem no meio Então pitaia Pitaia aqui A pimenta do reino Aqui no meio E a outra linha Aqui de Pitaia Tá certo? Então Esse é um consórcio Muito bom Porque a pimenta do reino Ela não faz uma copa Como se fosse Um pé de goiaba Um pé de Um pé de uma outra frutífera Por exemplo Grande Um caqui Ela faz uma copa Relativamente Pequena Vou voltar lá Com aquela outra A outra Pimenta que tem aqui Pra vocês poderem ver Então ela está aqui Então ela cresce Esse bolo aí Mas não impede Dessa pitaia Que está ao lado Aqui Tomar sol Tá bom? Nem para frente E nem para trás Aqui também está tomando sol Aqui está tomando sol Então é um consórcio É um consórcio Que deu muito certo A pimenta do reino Com a pitaia Esse espaçamento É um espaçamento De três por três Aqui a pimenta Já está começando A carregar A pimenta do reino Já está bem Começou a carregar Daqui lá Para julho Agosto Já está colhendo Então eu vou mostrar Para vocês agora Tá? O novo consórcio Que é o novo consórcio Que nós fizemos aqui De pimenta Que é o novo plantio Aqui É basicamente É um plantio de pitaia Praticamente Oitenta por cento Aqui é golden de Israel Tá? Tem aqui Umas vermelha paulista E tal Tem umas nicaragas Umas pink Mas a maioria aqui É golden de Israel Certo? Aqui é uma baby Aqui é uma baby E vou mostrar para vocês Como ficou Esse plantio aqui Ele está A pitaia A linha de pitaia Está com o espaçamento De quatro por quatro Ó aqui Pitaia Uma linha aqui De pitaia Tá? Ó Quatro metros Aqui para o lado Outra linha De pitaia Então aqui ficou Quatro por quatro Quatro por quatro E no meio Mesmo Mesmo processo lá O processo que eu mostrei Primeiro foi Três por três Aqui é quatro por quatro Então quatro por quatro No meio está aqui ó Fileira de pimenta do reino Aqui já mudinha plantada Pimenta do reino Já começou aí Né? Toda aqui a pimenta do reino Então Espaçamento da pitaia Quatro por quatro E a pimenta do reino Aqui no meio Então a gente vai fazer Esse cultivo aqui Pelos próximos cinco anos Né? E depois então A gente replanta A pimenta Porque depois de cinco anos Ela morre A gente vai ter que plantar De novo Ou você tira Retira as estacas E deixa só O pomar de pitaia Certo? Então É uma cultura A pimenta do reino Como ela não é uma cultura Fixa Que fica aí Né? Fica ali durante cinco anos Mas depois tira E ela não faz a sombra Ela não faz sombra Na pitaia Porque se a pitaia Pega sombra Aí complicou Certo? E ela não se espalha Mais do que isso Ela fica Ela fica aqui Tranquilo Né? Então Você pode fazer aí No seu pomar de pitaia Um consórcio Com uma cultura De ciclo curto Por exemplo Feijão Arroz Milho Por exemplo Aipim Ou mandioca Não é Não é Aconselhável Porque Ela enrama muito Ela fica muito grande E ela acaba abafando Então aqui Botão floral Golden de Israel Uma planta ainda nova Agora que começou A enramar Né? Mas já está bem Já está começando a produzir Legal Aqui vai dar um Daqui mais uns 15 dias Aí ó Cheio de botão Aqui mais um dia Vai dar uma produção Boa Aqui de Golden De Israel Né? Essa aqui é uma quadra nova Temos aqui aproximadamente Meio hectare de Golden de Israel Uma hectare bonita Olha aí Botão Tem flores aí Frutos desenvolvendo E é isso aí Então você pode Fazer um consórcio Desde que Você faça aí um Pelo menos 3x3 Passamento da pitaya 3x3 Você pode aproveitar o meio Você pode aproveitar o meio Para você fazer aí Um consórcio Tá? Você pode fazer um consórcio De pitaya Com alguma Frutífera Desde que tenha um Um espaço bom Aqui é 4x4 Ó Aqui no meio Uma linha de Pimenta do reino Tá? Então É Fica aí A resposta Do seu Átila Carvalho Respondendo aí Ao seu Átila Carvalho Essa pergunta Que ele fez aqui Se podia Consorciar A pitaya Com uma outra cultura Aqui no Cid Salada Nós fazemos É Com a pimenta do reino Então gente É É isso aí Tá aí Respondendo a pergunta De um De um dos Seguidores aí E Ficou aí Dá para você Consorciar assim Desde que você faça Pelo menos 3x3 Ou 4x4 Ou 3x4 Contanto que não Atrapalhe Que a cultura Que você vai implantar Não faça sombra Em cima da pitaya Pode até fazer Um pouco Mas não muito Porque a pitaya Precisa pegar Sol Pelo menos 10 horas De solaridade De claridade Por dia Tá certo Então aqui Vocês podem ver Ainda tem aqui O resto do consórcio Nós fizemos Ainda tem alguns Pés de pimenta Mas o pitaya Esse pitaya Aqui é bastante Produtivo Produz bastante Ele produz Direto aqui E frutos grandes Certo Então Fica aí Essa dica E você Que tem a sua Pergunta E queira mandar Aqui uma pergunta Mande aí Escreva Aqui Nas perguntas Aqui embaixo Deixa aí A sua pergunta Deixa aí O seu Contato Comente E Se inscreva No nosso canal Deixa aí O seu like Se você gostou Desse vídeo E vamos que vamos Forte abraço Alberto Salada E aí E aí Obrigado.